E foi realizado em Pirapora o primeiro encontro da comunidade surda e o segundo seminário da língua brasileira de sinais, Libras. Organizado pela FACFUNAM, o evento aconteceu no Salão do Museu do Centro de Convenções e reuniu mais de 200 pessoas. O seminário surpreendeu, atraiu um número de participantes acima do esperado pelos organizadores. Um evento que discutiu os direitos dos surdos, a formação de intérpretes da língua brasileira de sinais. A proposta é exatamente continuar fazendo a inserção não só das pós-graduandas no mercado, porque não deixa de ser uma boa oportunidade de trabalho também, mas também mostrar para a sociedade, de uma maneira geral, as dificuldades, os imprevistos que realmente ocorrem e tudo aquilo que o surdo necessita aqui na região. E foram os próprios alunos do curso de pós-graduação em Libras de Pirapora que organizaram o seminário. Alunos que estão também de olho nas necessidades do mercado, já que está prevista a abertura de muitas vagas para intérprete de Libras no Brasil. Existe hoje um decreto-lei federal que a partir de 2014 as instituições que lidam com o público da maneira geral tenham profissionais capacitados. Eu me interessei porque eu me imaginava assim, eu sou funcionária pública, e eu me imaginava assim, será que eu nunca vou atender uma pessoa deficiente auditiva? E se chegar até a mim um deficiente auditivo, como eu vou fazer? Como eu vou prestar esse atendimento de qualidade para ele? Então foi aí quando surgiu essa oportunidade, no curso lá na FUNAM, e eu fiz a inscrição para poder estar atendendo a esse público, que a única diferença que tem comigo é que eu ouço e eles não. Um encontro que destacou que a população de surdos e deficientes auditivos no município é bastante expressiva. Mas Pirapora e região, a gente pensa que é pequeno, são poucas pessoas, mas na realidade é uma população considerável. Pirapora hoje com deficiência auditiva tem mais de 2.600 pessoas, segundo dados do IBGE. Já com surdez profunda, que não houve em nada, são cerca de 100 pessoas em Pirapora, segundo dados do IBGE. E se a gente for considerarmos Pirapora e região, a quantidade de deficiência auditiva aproxima de 6 mil. Temos que preocupar com a inclusão de fato dessas pessoas, não só a inclusão social, mas a inclusão econômica, é o que se propõe discutirmos aqui hoje. Inclusão vista com muita satisfação por Sérgio Ribeiro dos Santos, que fez questão de acompanhar o encontro. Nós desejamos o que? Queremos que as pessoas, nesse curso aqui, nesse seminário, que as pessoas se sintam incluídas também, que as pessoas desenvolvam na Libras. No futuro, pode os sinais aprender também e os ouvintes interagirem bem. Isaac Salvador, que é intérprete de Libras em escolas, também já tem percebido que a inclusão a cada dia tem saído mais do papel. Até na minha sala, por exemplo, onde eu interpreto, para a surda, eu percebo que os alunos, eles sempre estão perguntando, sempre mesmo perguntam qual é o sinal de alguma coisa, para poder, em vez de me perguntar, para poder falar com ela, eles mesmos querem diretamente falar isso com ela. Ela me pergunta qual é o sinal de tal coisa, eu explico, eles vão lá e falam. Qual é o sinal de tal coisa, sempre isso acontece. Tem uma certa vez que a professora me pediu até para poder ensinar alguns sinais básicos para os alunos, isso foi muito bom. Eu vejo que eles ficam praticando, eles ficam usando isso daí, isso é muito bom. Eu percebo sim que as pessoas se interessam bastante pela Libras. Eu vejo que eles ficam com o sinal de tal coisa, eu vejo que eles ficam com o sinal de tal coisa.